Vamos saber quem foi contemplado, contemplada... Na bateria do meu amigo. Ah, não teve bateria, nossa! Tá batendo sozinha, viu? Que chato! Final do telefone 2402. Final do telefone 2402. Participou e, pelo jeito, mandou várias vezes. Você viu? Tem 12 mensagens aqui, ó. É? 2402, a gente vai entrar em contato com a ganhadora, porque pela foto é uma moça, então é uma ganhadora. É isso aí, isso aí. Parabéns!